Minha Barbie é diferente, cheia de roupa, veio até com um pente, melhor que a sua Tá passando na cara, sai do meu lado, não sou tua amiguinha, enfia ela no teu rabo O que eu vou fazer? A minha é mais cara, se não fosse tão chata eu até te emprestava A minha até dança, rebola a raba, pode ficar com a sua, minha tem até uma casa Ela é uma princesa, eu não ligo o preço não, minha Barbie é diferente, não se mistura com essa não Não toque em mim não, solta não toque em mim não Não toque em mim não, solta não toque em mim não Brigada peste, 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 ou matou morre, 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 morre Brigada peste, 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 ou matou morre, morre, morre Passa logo essa Barbie ou vou ter que te roubar Não quero sua carteira, muito menos celular O meu nome tu não sabe e eu não vou te falar Não é Betina, nem Carlinha, sou ladra, vou te roubar Au, au, vim dessa Barbie, vou pegar por mal Au, au, eu sei tá com medo, isso é normal Pega essa, toma trouxa, vai brincar com ela Mas não esquece que agora essa é a minha boneca Vamos brincar, eu gosto tanto de brincar